E a Polícia Civil de Mirassol vai investigar as causas de um incêndio contra um ônibus da empresa Expresso Itamaraty que aconteceu nesta madrugada. As chamas destruíram o veículo e a fachada de um estabelecimento comercial. As chamas consumiram todos os bancos e lataria, quase o ônibus inteiro. Era madrugada quando o incêndio começou. Gilberto foi até o local e viu o veículo pegando fogo. Muito fogo no ônibus, o caminhão de bombeiro não dava conta de apagar. Tanto que pegou fogo até nas paredes do prédio ali. Essas imagens feitas pelo celular de um morador mostram o momento em que o ônibus está em chamas. O corpo de bombeiros tem dificuldades para apagar o fogo. O veículo estava estacionado em frente a este centro automotivo. A fachada da loja ficou parcialmente destruída. Ainda bem que não foi para dentro, não queimou porque ia ser uma proporção muito maior. Ia ser bem, ia ser um prejuízo muito grande mesmo. Aí ia ser realmente um prejuízo. A polícia técnica foi até o local e fez perícia no ônibus. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas até agora não se sabe o que aconteceu. A polícia civil vai investigar para saber se esse incêndio foi criminoso. A perícia foi requisitada e nós estamos aguardando a conclusão do laudo pericial. Um fato desse então chama atenção e nós vamos tomar toda a cautela para apurar com cuidado. A Expresso Itamaraty informou em nota que fez boletim de ocorrência e aguarda as investigações. E aí